No início dessa madrugada recebemos denúncia que no cruzamento da rua São Paulo com o Ceará havia um menor negociando uma arma de fogo. De imediato deslocamos até o local onde abordamos o menor, porém nada com ele foi encontrado. Ao averigarmos nas imediações no delimbaldinho, os militares encontraram essa arma de fogo dentro de um saco, um saco de lixo, um saco preto, pretenceiro de lixo, diante do esboço o menor foi apreendido para os demais procedimentos.